Pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui hoje 17 de outubro de 2021 Brasília, Distrito Federal Feirão do Automóvel Lugar certo para você comprar seu veículo Para você vender, negociar, trocar Pessoal, aqui é bom de negócio Aqui em Brasília, viu Faz qualquer negócio, pessoal Só você chegar aqui, escolher seu veículo Para comprar ou para trocar Alexandre dos Carros Sempre teremos novos vídeos aí para você Se você não é inscrito Se inscreva, divulgue nosso canal Compartilha Olha aí, pessoal, estou vendo o Uno aqui 2012 Trielétrico, 19.900 O telefone está aí, olha Só você falar com o proprietário aí É um Uno Way 4 Portas Carrinho conservado aí, olha Olha aí, pessoal Carrinho bom, viu Muito novo esse carrinho, gostei 19.900, 2012 Não está caro não Um preço bom, viu Uno 2011 completo Uno Way 4 Portas Vinte e cinco mil e novecentos Vinte e cinco mil e novecentos Vinte e cinco mil e novecentos Liga lá e fala com o dono Olha aí, pessoal, que palho conservado aqui Olha aí, pessoal, que palho conservado Aqui, um ponto quatro, dois mil e oito Completo menos ar condicionado Esse palho, olha Pensa num carrinho novo conservado Olha aí, pessoal Que palho conservado Apenas dezenove mil reais Apenas dezenove mil reais Promoção hoje aqui, olha No Feirão de Automóveis de Brasília Completo menos ar, motor 1.4 Vale a pena, hein Só vocês ligarem Estado de novo, hein Dezenove mil, tá barato esse carro, pessoal Liga e fala com o proprietário Não deixa passar essa oportunidade não Que esse carro aqui parece que não rodou O carro tá muito novo Olha os bancos do carro Novo, novo, novo Tô filmando O proprietário tá aqui ao lado Olha aí Quantos mil km, tá, esse carro, amiga Dos anos 30 Mas tá novo, hein Conservado Bem cuidado Olha aí, pessoal Que carrinho conservado Aqui, dá uma olhada Esse aqui é um Siena 22.500 2.009 Ponto 8 22.500 Olha aí, telefone aí Copia Siena 1.8 Não sei se é completo Deixa eu ver se é Ah, não Tá escrito ali Completo Esse carro aqui Olha aí 22.500 O carro tá em Brasília Aqui no feirão de automóvel Aqui de Brasília Na hora Aqui é o lugar certo Pra vocês comprarem a carro, viu Que vocês não perdem viagem, não Em todo o Brasil Vocês podem vir pra cá Vocês compram Outro Siena aqui, ó, pessoal Olha que Siena Conservado Esse aqui 2005 Direção hidráulica 1.0 8 válvulas Por apenas 14.900 Olha o telefone dele aí Só vocês copiarem Agora eu vou falar pra vocês Tô vendo o carro aqui O carro é conservado, viu Muito inteiro Que Sieninha bom aí Barato esse carro 14.900 E vamos pros carrinhos baratos Aqui, ó Tem esse Gol 2008 12.900 Duas portas O carrinho tá precisando De uma pintura Tô vendo aqui A pintura dele tá queimada Tão as amassadinhas Já não tem que falar Pra vocês A realidade Doa a quem doer Mas tem que falar 12.800 Carrinho aqui 2008 É o G4 Liga lá Aí, pessoal Siena 2013 1.4 Completo Por apenas 32.500 O carro tá com 106.000 km rodado Novo, novo Como é que Siena Conservado, hein, pessoal Ó, montando aí 2005 1.8 A pintura Um pouco queimada Do sol, hein, pessoal 21.900 Carrinho pra trabalho 1.96 1.0 1.0 Básico 4 portas 12.500 Liga lá Coal 2007 G4 Cria elétrica Tutim branco 2021 Pago O carrinho tá barato, ó 13.900 Preço bom Esse carrinho, ó 13.900 Golzinho aí, pessoal Bom de pintura Bom de pneu 4 portas É o G4 O proprietário tá até dormindo dentro do carro, hein Olha, 13.900 A pedida Liga lá e fala com ele Aí, pessoal Um Peugeot 1.4 8 válvulas Carro completo 2011 completo 13.900 Tá um bom preço esse carro, viu 2011 Completinho Gostei, viu Bom carro Olha aí, ó 2011 completo 4 portas Banco de couro 13.900 Peugeot 207 Bem inteiro, viu, pessoal 4 pneus 0 Tá barato esse carro, ó Ó um corcinho aqui, pessoal Tá olhando 2009 2010 Ponto 4 Prêmio completo 19.900 Repasse Olha aí, ó Repasse significa que é carro de agência E a pessoa trouxe aqui pra vender Pegou lá em forma de pagamento Entendeu Vem conservado aí, ó Carro é 2009 2010 19.900 Completo 1.4 Prêmio Prêmio significa que é o mais completo Olha aí, pessoal Aqui tem moto também, viu Não é só carro, não Tem uma variedade de moto aqui, pessoal Olha aí Aqui tem Caldo de cana Pastel Churrasco grego E tem tudo no feirão de automóvel Aqui, ó Você vem pra cá Você se alimenta E compra seu veículo aí, ó Olha que legal aí, ó Tem várias Lojinhas aí que vendem Churrasco grego Cachorro quente Caldo de cana Garapa E pastel E tem tudo aqui E tem moto também, ó Olha essa moto aqui pra vender Por 8,5 aí, ó 2012 Telefone proprietário Tá aqui Fala com ele lá É uma Bróis 150 cilindrada Legal, hein E vamos filmar mais moto aí E vamos filmar mais moto aí pra vocês Olha essa outra aqui XE 300 cilindrada 1.012, 12 12.1.200 Tem essa outra moto aqui Bróis 150 9.200 Telefone tá aí Liga lá Tem essa outra Honda aqui, ó 750 cilindrada 7.600 Tá aí o telefone Diga lá Essa outra aqui Da Bróis também 160 cilindrada Moto bem conservada Telefone aqui tá ruim pra fazer a legenda Não vai dar nem pra vocês verem Motinha 6G barata aí, pessoal Você quer comprar uma motinha barata? Tem também 6,100 a pedida aí, ó 10.10 Ronda Os outros CG aqui também, ó Da Honda 7,800 113 Aí, pessoal Tem uma moto aqui Que todo mundo quer Essa aqui é um sonho de consumo De todo mundo Até dos YouTube Olha aqui Uma Hornet 600 cilindradas, galera Essa moto é o único dono Tô falando com o único dono Que o rapaz tá aqui Fazendo a filmagem aqui Pra vocês verem essa moto aqui Então, um bom preço, viu Olha que moto nova aí, pessoal Hornet Ele tava querendo Trinta e sete mil e novecentos Ele abaixou o valor Pra vender 600 cilindradas da Honda Olha, ó Tá aqui, ó O preço que ele queria E ele abaixou Pra vender Botou pra 35 mil hoje aí, ó Aí tá o telefone dele Tá tudo explicado aí, pessoal Legal, hein Vi 14, 14 Único dono 600 cilindradas Vale a pena, viu Comprar Aqui é Tem procedência O sol tá vendendo Preço bom aqui Compensa, viu Ó, o telefone dele O telefone dele tá aqui O nome dele é Davi O telefone dele é esse aí É só vocês copiar Tava querendo Trinta e sete novecentos Abaixou Pra vender Ele é o único dono Ele tirou ela nova Trinta e cinco mil 180 e pouco 2014 600 cilindradas, hein Vale a pena Liga e fala com ele Olha aí, galera Achei um S10 Flex 2010-2011 Executiva Mas é nova, viu, pessoal Olha aí 59 mil e oitocentos O valor dela Banco de couro Pensa no S10 nova Zero, zero, zero Olha aí Vamos filmar aqui por dentro É o banco de couro Vamos filmar o telefone aqui Na hora que vocês quiserem ligar Fala direto pro proprietário Aí o telefone dele tá aí Copiou Muito boa, hein Flex 2010-2011 Executiva Liga lá Santana 2004 Carro completinho 12 mil e oitocentos Bom preço Esses carros aqui é muito bom Geralmente esses carros É 2.0 Olha aqui Vamos filmar aqui por dentro Pra vocês verem como que tá Aí galera Se vier gostando Se inscreve no nosso canal Se não for inscrito Dá um like Compartilha Dá uma força aí Que eu tô dando uma força Pra você encontrar seu carro aí Você é na sua casa E eu tô procurando o carro Pra você comprar aqui Beleza? Alexandre dos carros Fazendo sempre novos vídeos Pra você Aqui no Feirão de Automóvel Olha aí Tem variedades de veículos Aqui pessoal Muito carro Muito, muito, muito Aí ó Um C3 2007 Por apenas 13.500 Liga lá Fala com o dono Temos aqui também Uma Zafira 2001 Por apenas 18 mil reais Aí ó Carro pra viajar Carro com a família Sete lugares Fala com o dono Vamos filmando aqui Pra vocês verem Aí ó Carrinho aqui Que eu não sei o nome dele Mas vou filmar pra vocês Por apenas 13.900 Fala com o dono Tá aqui o nome do veículo É um QQ Da Chery QQ Olha aí Arrimbarado 13.000 e pouco Montana 2015 1.4 Olha aí Muito novo Por apenas 37.900 Telefone Tá aí Fala com ele Temos esse Uno aqui também 2009 18.500 4 portas Wai Básico Troca e Financia Liga lá Esse aqui Com o sandeiro Olha a água Geladinha Olha a água E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí esse carro aqui, que bonito É o Honda Civic 2005, completo R$25.000 O telefone está aí, liga lá Olha aí pessoal, essa Maroc aqui 2013, gabine simples, a diesel R$74.000 O telefone fala Direto com o proprietário Muito boa essa Maroc Olha aí, olha que tamanho de carroceria Olha Calceria enorme R$74.000 O dono do veículo está aqui perto, mandou eu filmar aqui dentro Eu vou filmar para vocês dar uma olhada Essa Maroc aqui Está nova pessoal Nova, nova, nova Vale a pena Olha aí pessoal, esse Celta aqui 2008, 2009, Dutin branco Carro flex Trava e alarme só, né amigo O proprietário está aqui perto R$18.000 Carrinho super conservado Telefone dele está aí Liga lá, fala com ele direto Negocia É um Celta, né? Olha aí, carrinho bom aí Bom carrinho, viu? Só ligar e falar com ele Olha aí pessoal, um L200 aqui, ó 2016 automática Completa couro R$85.000 R$85.000 R$1.000 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 É o R$1.000, né pessoal? Depois você liga lá e vê Vê direito aí, tá? Estamos aqui R$1.000 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 Olha aí pessoal R$1.000 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 Carro só de Brasília Manual chave reserva Revisado Super conservado Esse carrinho Muito novo Se estiver gostando Dos vídeos galera Não esquece Se você não é inscrito Se inscreva Dá um like Para nós aí Que ajuda a crescer nosso canal Incentiva nós a filmar mais carros aí pra você Aí pessoal Gol 2007 Completo, menos ar-condicionado 17 mil 18 mil e 500 Tá aqui o valor, o sol tá muito forte O sol tá forte em Brasília aqui, viu pessoal Olha que paratizinha Bonita aqui, ó 14 mil E 900, liga lá Fala com o dono, 1.8 Aí um projetinho aqui, ó, pra botar um turbo, hein Quem gosta de carro turbinado Bonita paratiz, viu Por dentro dela, tá Top, olha aí Muito boa, né 89 ela é Projetinho pra botar um turbo aí, ó Os carros é valorizado Aí pessoal, a EcoSport 75 e 800 Não tá o preço aqui, mas falei com o proprietário Ela é muito nova, tá aí, ó Tá com 19 mil quilômetros Com 120 Telefão tá aí, fala direto pro dono 75 mil e 900 Export Aí pessoal, que Export Nova 2020 é level 75 mil e 900 0, 0, 0, 0, 0 Liga lá e fala com o dono Olha aí, essa caminhonetona aí Com bicicleta em cima e tudo, ó Tá passando aqui Eu tô filmando pra vocês dar uma olhada Ó, top Olha aí pessoal, achei o Uno barato aqui, ó 2002 11 e 900 Carrinho duas portas Muito conservadinho o carrinho, viu Olha aí os bancos bonitos Telefão, direção exportivo 11 e 900 2002 Liga lá, o telefone tá no vídeo Achei essa caminhonete aqui Não resisti, vim filmar pra vocês Olha aqui, D29 pessoal Essa aqui é zero Parece que saiu da Chevrolet Nossa Nossa Parece que guardou essa caminhonete aqui pessoal Que caminhonete nova Olha aí Olha o valor dela aí 90 mil reais Completamente menos ar-condicionado Mas é nova, 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 nova Olha Acho que ela é Ela tem vidro elétrico, trava elétrica Mas não tem turbo Mas nova Ela tá com 351 mil quilômetros Ou é 35 mil quilômetros Porque a caminhonete é nova Pessoal, tô vendo aqui Zero, zero Ou se foi reformada Foi muito bem reformada, viu Parece que Saiu da Chevrolet Olha aqui a caminhonete Capota marítima Difícil ver D20 com capota marítima, né Ela é 91, 92 Motor deve ser máximo Viu Rapaz do céu Nova Nossa Essa aqui Eu vi ela ali Eu vi filmar pra vocês 90 mil reais Mas é zero Pessoal, eu vou deixando esse vídeo aqui Esse é o segundo vídeo que eu faço hoje Aqui no canal Mas eu vou fazer o terceiro Eu vou filmar só caminhonete agora pra vocês, tá Hoje é dia 17 de outubro de 2021 Daqui a pouco tem o terceiro vídeo só de caminhonete aí pra vocês Olha aí esse carro aí, pessoal C3 2007 Dezoito mil e oito Dezoito mil e quinhentos Beleza? Deixando esse vídeo aí Se você estiver gostando dos nossos vídeos aí Se inscreve no canal se não for inscrito Dá um like Compartilha nos grupos que você estiver aí Feirão de Automóvel de Brasília O nome do meu canal é Alexandre dos Carros Só vou entrar no YouTube Alexandre dos Carros você encontra meu canal Beleza? Sempre teremos novos vídeos aí pra você Aqui do Feirão de Automóvel Brasília, Distrito Federal Um abraço pra vocês Fiquem com Deus aí Obrigado 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 Obrigado